Olá, a Unesp Notícias já está no ar. Veja o que preparamos para você nesta edição. Região Sudeste tem índices preocupantes de falta de acesso da população à água e ao saneamento básico. E professor da Unesp avalia as consequências e os desafios desse problema. Pesquisadores trabalham para identificar e organizar os itens do acervo do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, que encerrou suas atividades em 2006. O Unesp Notícias já começou. Desde o início deste mês, a gente vem trazendo aqui no Unesp Notícias reportagens sobre meio ambiente, clima, energia limpa e outros temas ligados à COP28. A conferência, organizada pelas Nações Unidas, vai ser realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. E reunirá líderes governamentais e representantes da sociedade civil de dezenas de países para discutirem iniciativas sobre os impactos das mudanças climáticas. E hoje a gente segue falando sobre o assunto. É que na última semana, o Instituto Trata Brasil revelou dados alarmantes sobre o acesso à água e ao tratamento de esgoto nos estados da região sudeste. Duas áreas muito ligadas ao clima e também à preservação do meio ambiente. Quem avalia esses dados é o professor da Unesp em Ilha Solteira, Jefferson de Oliveira, coordenador do Profiágua, o mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos. Vamos conferir. As mudanças climáticas causadas por fatores como a queima de combustíveis fósseis que despejam gases na atmosfera que retém o calor e o desmatamento desenfreado trazem várias consequências. Uma bastante visível e devastadora é a alteração da vazão de rios e do reabastecimento dos aquíferos, indispensáveis para o fornecimento de água à população. E se o futuro nesse sentido não é animador, o presente já é bastante problemático. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, na região sudeste, mais de 7 milhões e 500 mil pessoas, ou quase 10% do total, não têm acesso ao recurso hídrico. E olha que estamos falando da região mais desenvolvida e com o maior PIB do país. Além disso, em média, os quatro estados que formam o sudeste perdem quase 40% da água potável produzida nos sistemas de distribuição. Ou seja, esse volume nem chega aos habitantes, fica pelo caminho. Uma situação que precisa começar a ser mudada com planos de redução de perdas em todas as cidades, na avaliação deste professor da Unesp. E como é que essa redução de perdas é feita? Simplesmente você observando quem tem medição, porque muitas dessas pessoas não têm nem o medidor em casa. Muitos dos poços, você tem o quê? Tem que ter uma macro-medição. Eu tenho que saber o controle de quanto de água eu estou retirando da água subterrânea. E depois eu tenho que fazer o quê? Isso foi feito aqui também, precisa ter uma ideia. Foi varrido 150 quilômetros de redes com auscultação, que é um geofone onde você vai observar aonde tem possíveis pontos de fuga de água naquela região. Isso está falando de perdas físicas. Tem as perdas que não são físicas, que são os famosos gatos. E também você tem que ter o comprometimento dessa população de ter o quê? Um uso racional dessa água. Então, é necessário que você reduza a perda física, mas também a perda não física. Colocando o hidrômetro, fazendo o quê? A medição constante, verificando pontos de pressão muito alta na sua rede para evitar futuros danos e havendo a troca. Outro índice muito preocupante trazido pelo Instituto Trata Brasil sobre o Sudeste é em relação ao tratamento de esgoto. 18,3% da população, mais de 16 milhões de pessoas, não é atendida pela coleta de esgoto. O crescimento da cidade sem qualquer planejamento e a desigualdade social empurram a população para moradias sem infraestrutura, como as favelas. Na verdade, o gargalo não é de agora, ele é um gargalo muito antigo. Nós temos aí uma defasagem desde que começaram a haver os aglomerados urbanos. Alguns aglomerados urbanos foram feitos pensando em todo um planejamento de infraestrutura, outros não. Então, por isso, você tem muitas o quê? Muitas fossas, às vezes fossas que não são sépticas. Então, são décadas e décadas que o país tem de atraso, chegando até, em algumas cidades, a ter um nível de saneamento do século XVIII. Há muito tempo atrás, eu vi essa comparação entre algumas cidades tendo como Londres no século XVIII, então, em 1700. Quer dizer, é uma coisa que temos que andar muito ainda à frente, com muito investimento, mas principalmente com muito planejamento. Você não pode instalar uma estação de tratamento onde não tenha o quê? A coleta e os ramais de coleta nas cidades. E isso tem um impacto muito grande, porque, pensa, você cortar uma rua, cortar uma casa, uma residência, para sair com o esgoto, para passar na rua. Ainda sobre o esgoto, a falta de tratamento dele é outro problema. Os dados apontam que a região sudeste despeja, diariamente, o equivalente a 2.200 piscinas olímpicas de dejetos diretamente na natureza. Menos de 60% do volume de esgoto gerado nos quatro estados da região mais rica do país é tratado como deveria. Ficam como esgotos a céu aberto os nossos rios. Então, essas quantidades absurdas de esgoto in natura, que vão direto para o rio, pense aí, isso não é só um esgoto doméstico também. Tem um esgoto que, às vezes, é industrial, às vezes, é um esgoto também rural. Então, é necessário a gente pensar não só na parte urbana, mas na parte rural também. E o que acontece? Você decai a qualidade da água. Isso faz com que você tenha que ampliar o seu custo operacional para o tratamento da água do rio que você vai coletar, que já tem aquela quantidade de esgoto que não tinha anteriormente. Então, é um tripé. Eu sempre falo que para ter água é necessário ter um tripé. Quantidade, qualidade e também o uso e ocupação do solo. Se você olhar os últimos dados do IBGE e confrontar, há um crescimento do número de favelas, de palafitas, no Brasil inteiro. Inclusive, não só em grandes conglomerados urbanos como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, também cidades de médio porte. Então, isso tudo acarreta, faz parte de uma equação que são variáveis que devem ser observadas pelo poder público e também pelo poder privado. O privado tem que fazer essa parceria, público-privado, para poder tratar. Porque são bilhões e bilhões de reais que têm que ser investidos em saneamento. Para que você tenha o que? A melhor qualidade e, consequentemente, a quantidade de água com melhor e satisfatória condição para abastecimento público. Pelo marco legal do saneamento, até 2033, todos os municípios brasileiros devem atender 99% da população com acesso à água e, pelo menos, 90% com coleta e tratamento de esgoto. Até lá, os gastos com saúde decorrentes dessa falta de acesso continuarão altos. Segundo informações do DataSus, foram mais de 20 mil internações em 2021, só na região sudeste, provocadas por enfermidades associadas à falta de água e de saneamento, com quase 400 mortes no período. Além de você gastar com serviço público de saúde, que as pessoas recorrem ao serviço público, você tem também a perda de produção, porque essas pessoas deixam de trabalhar, mas tem uma perda que é muito maior, que é o comprometimento das gerações futuras. Uma criança recém-nascida, uma criança com a primeira infância, onde ela tem diarreia, onde ela tem problemas gerados por doenças, infectos contagiosos transmitidas pela água, o que ela vai ter? Ela vai ter um possível desenvolvimento cognitivo menor. Por quê? Porque o sangue e toda a parte de oxigenação vai para tentar resolver aquele problema no sistema digestório. E aí o cérebro fica não tão oxigenado como deveria. Então a gente está também penalizando as gerações futuras com relação a isso, com relação à saúde das gerações futuras e a capacidade dessas gerações também. Então essa é a mensagem que a gente deixa aí, que água é um bem fundamental e transversal em todas as ODSs que nós temos. Então água mata a fome, água gera emprego, água gera renda e água gera principalmente e mantém a vida das pessoas. Isso é muito importante. Você sabe o que é uma deepfake? De modo resumido, podemos dizer que é uma técnica que usa inteligência artificial para fazer edições profundas em um conteúdo. E como ela é feita na prática e quais os riscos do uso dessa tecnologia? É o que você acompanha agora em mais uma edição do quadro Revista Pesquisa FAPESP. A reportagem mostra os trabalhos desenvolvidos em um laboratório da Unicamp para desenvolver técnicas, também baseadas em IA, para identificar falsificações em conteúdos. Tirar o rosto de alguém e colocar no corpo de outra pessoa. Nós estamos falando de uma mídia em que você vai imitar, digamos assim, uma pessoa. O que é deepfake? Antigamente, por volta de 1870, 1880, começou a se fazer isso com filmes negativos. O especialista, o fotógrafo, ele ia para o quarto escuro e ele trocava, recortava a face de alguém e colocava no corpo de outra pessoa. Isso foi feito, por exemplo, em fotografias históricas do Abraham Lincoln, que aparecem algumas fotografias no corpo de uma outra pessoa, que é o John Calum. E isso foi muito evoluindo ao longo dos anos, com o aparecimento de Photoshop, de GIMP, que são um software de edição de imagens. E aí, a partir de 2016, principalmente, apareceu um usuário do Reddit, chamado Deepfake. Ele propôs fazer isso com a inteligência artificial. Ele modelou isso como se fosse um programa de computador, em que ele modelava essas faces como se fosse uma massinha de moldado, essa de criança mesmo. Todas as imagens que você tem da face de uma pessoa, você recorta e começa a mexer com elas, com vários pontinhos na face, até deixar parecido com a pessoa-alvo que você quer. O que precisa para fazer isso? Você, em primeiro lugar, precisa ter muitas imagens da pessoa-alvo. E depois, existem dois programas de computador que competem um com o outro. Um deles é o chamado gerador e o outro é o chamado juiz. O gerador vai pegar essas centenas, milhares de fotos, e ele vai alterar elas como se fosse uma massinha de moldar, e ele vai gerar o rosto da pessoa-alvo. Uma vez que ele gerar uma versão, ele pergunta para o juiz, essa versão é boa? Algumas vezes, esse juiz não é muito bom. E aí, ele vai deixar passar algum resultado de Deepfake, que nós humanos olhamos e falamos, nossa, está muito mal feito. Outras vezes, esse juiz é muito bom e ele é criterioso. E quando passar um teste por ele, a gente vai olhar para esse Deepfake e vai pensar, nossa, realmente parece verdadeiro. Esse vídeo super famoso já, ele tem um processo inicial de geração, com esse gerador e esse decodificador, esse juiz, mas também ele tem pós-produção depois em software de edição de vídeo. Então, aqui embaixo, nós temos o ator, o artista, que fez esse processo, tem uma câmera mapeando as ações do rosto dele, e ele vai colocar isso no rosto do Morgan Freeman gerado. O que nós fazemos no Laboratório de Inteligência Artificial, o Recode AI, é justamente buscar desenvolver técnicas de inteligência artificial para identificar falsificações. Se você pega uma foto e altera de alguma maneira, se você pega um vídeo e altera de alguma maneira, algum traço vai ficar. Então, o que nós fazemos é justamente desenvolver técnicas de inteligência artificial para buscar esses traços. A gente verificou que uma fotografia implica na interação da luz com o sensor de captura da câmera. Então, apesar de você fazer esses sensores em séries, eles são tão complexos que várias partes deles queimam durante o processo de fabricação, e isso faz com que cada sensor seja único. Então, nesse processo, a luz que incide, os fótons, vão ser transformados em valores numéricos, e esse processo tem um ruído. Esse ruído de interação dessa luz com o sensor, ele é único. Se eu pego essa fotografia agora e recorto a face de alguém e coloco a foto de outra pessoa, a face de outra pessoa nessa foto, ou seja, gera um deepfake, essa região que eu colei, ela não é exatamente o mesmo tipo de ruído da câmera original. Aqui nós temos uma face que é nosso alvo. O objetivo é gerar uma face o mais parecida possível com essa. Na coluna da esquerda aqui, nós temos essa face real, e nesse caso a gente pode ver que a detecção do ruído que eu comentei agora há pouco acaba deixando uma assinatura bem bonita, bem rica, que se nós dermos o zoom, a gente consegue identificar exatamente esses detalhes dentro da face, na região das bochechas, uma riqueza de detalhes próximo do nariz, próximo dos olhos. Quando a gente vai para um caso falsificado, esse aqui é um caso falsificado, gerado, que não criou nem o bigode. Um outro caso que a gente pode verificar aqui, é essa aqui da direita. É um algoritmo que gerou muito mais qualidade, e aí, se nós olhamos a assinatura de ruído, ela é rica, principalmente na região da boca e dos olhos, mas ela ainda tem problemas, principalmente na região da bochecha. Então, é isso que nós procuramos extrair de cada exemplo e ensinar um algoritmo a identificar. Os maiores usos que nós temos hoje de deepfakes, eles se encaixam em três ou quatro grandes aplicações. A primeira delas é de pornografia. Você vai procurar por uma atriz famosa, e aí ele quer vender um vídeo fake, como se fosse daquela atriz famosa num filme pornô. Eu diria que 80, 85% dos fakes que nós temos hoje de deepfakes são para pornografia. Mais recentemente, nós temos um grande uso político. Então, em diferentes eleições, Brasil, Estados Unidos, outros países da Europa, também na Índia, na Indonésia, vários casos de políticos sendo imitados. Nós tivemos vários casos aqui no Brasil, de políticos sendo imitados ou dizendo coisas que, na verdade, eles não disseram. Um outro caso que é muito feito é o de aplicação de vingança. Então, normalmente, um casal que se separa, uma das duas partes gera esses tipos de conteúdos falsos. E o quarto uso que nós temos é um uso comercial. Esse aí é o uso positivo. Então, nós já temos companhias de marketing que fazem propagandas totalmente com atores digitais. Pergunta, nós temos hoje uma legislação quanto a deepfakes e fake news, etc.? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, muito pouco foi discutido a respeito. Na Europa, já há um conceito um pouco mais avançado com a GDPR, que é um conjunto de leis que especificam que softwares, peças de código que dizem respeito à vida das pessoas, eles têm que ser explicáveis, auditáveis, justos. O que nós lançamos aqui de LGPD é apenas uma fração da LGPD deles, que se chama GDPR, que é muito mais complexa. E, nesse arcabouço da GDPR, você tem todo um conjunto de tentativas de entender a questão de fake news, de propagação de notícias falsas, mas ainda sem punições específicas. Existem várias dicas que nós costumamos dar para as pessoas se protegerem nesse ambiente em que a sociedade é líquida. A primeira delas é que nunca é bom você se expor demais nas redes. Se um serviço é gratuito, algo está sendo dado em troca. Então, se você acessa uma rede social e não paga nada, algo seu está sendo trocado. No caso, hoje, o que seu está sendo trocado com esse acesso gratuito? Seus dados. A questão é, nós devemos investir na formação das pessoas e numa forma de educar digitalmente as pessoas para os vários desafios que vão aparecer. Deepfakes é apenas a palavra de moda, digamos assim. Então, eu acho que daqui para frente, a gente tem todo um desafio tecnológico para identificar esse tipo de falsificação, seja fake news, seja deepfakes. Tem o desafio sociológico, de como que isso impacta a vida das pessoas. filosófico, como que a gente vai ter que mudar a nossa forma de pensamento, né? E nós temos também a questão do direito. Então, como que nós vamos alterar e atualizar o nosso arcabouço legal para lidar, para fazer frente a esse tipo de nova forma de se viver? E o nosso assunto agora é música. Você vai ver uma reportagem sobre o trabalho que a Unesp desenvolve no Centro de Documentação e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo para identificar e organizar o material musical que circulava no Conservatório Dramático e Musical da cidade. A escola surgiu numa época de efervescência cultural na capital paulista. No início do século XX, está ligada à história de figuras ilustres, como Mário de Andrade. A fachada do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, instalado na Avenida São João em 1909, está conservada. Mas o prédio hoje abriga o Centro de Documentação e Pesquisa do Teatro Municipal e é gerido pela Sustenidos, Organização Social de Cultura, desde 2021. O Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo faz a gestão das coleções históricas e artísticas, dentre elas a coleção do Museu Teatro Municipal, do Fundo Arquivístico do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, também de doações de acervos pessoais que foram acontecendo ao longo dos anos, o acervo do balé da cidade, o acervo de figurinos, trajes, adereços, e também de objetos cênicos. A partir de criação de uma metodologia própria para o tratamento desses diferentes itens de acervo, nós buscamos a criação de um gerenciamento interligado entre essas diversas coleções, criando uma unicidade entre itens que, aparentemente, não teriam uma ligação direta, por conta da sua proveniência, mas, a partir de metodologias de catalogação, nós criamos a possibilidade de interligar itens que estão autonomamente separados e, a partir de agora, fazem parte de um grande contexto, uma rede que vai se interligar por meio da memória, da história e de interesses artísticos. No quarto andar, estão acondicionados documentos que ajudam a remontar a história do conservatório. É um acervo que possui um caráter arquivístico, ou seja, ele reflete, é um acervo que reflete as atividades do conservatório enquanto instituição de ensino e é um acervo que é formado pela coleção biográfica do conservatório, é formado por documentos administrativos, que são diários de classe, planos de aula de professores, prontuários de aluno, diplomas de alunos que passaram pelo conservatório. O acervo também reúne uma rica documentação musicográfica que está sendo inventariada por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Artes da Unesp por meio de um convênio firmado com a Sustenidos e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O trabalho é liderado pelo musicólogo Paulo Castanha e conta com a participação de voluntários e bolsistas como a Andréa, que está na equipe desde o primeiro contato com os documentos. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos o material acondicionado em caixas de arquivo. Em cada uma dessas caixas, cada partitura estava em um invólucro plástico transparente. E aí a primeira etapa do projeto foi realizar a limpeza desse material. Então, esses invólucros, eles continham etiquetas que dificultavam a manipulação das partituras. Então, nós retiramos essas etiquetas e nessa primeira etapa, nós deixamos tanto o título do documento quanto a autoria bem evidentes, né? Para facilitar a etapa posterior. Na sequência, foi preciso organizar o material. Em seguida, a gente passou por um processo de organização por instrumentação e também por compositores, né? A gente separou as composições brasileiras, não só feitas por compositores e compositoras brasileiras, mas também compositores estrangeiros, mas que eram relacionados ao Brasil, que vieram passar um tempo no Brasil, por exemplo, ou que compuseram coisas dedicadas ao Brasil. Então, a gente fez essa separação, composições brasileiras e composições internacionais. E aí a gente seguiu para uma organização alfabética de acordo com o sobrenome de cada compositor ou compositora e, em seguida, a organização alfabética do título da obra. O conhecimento musicográfico dos estudantes é fundamental para interpretar o conteúdo dos documentos. O Maicon, por exemplo, cursa música com habilitação em regência orquestral e se dedica ao inventário de obras para violino. Comparando com o meu curso de regência, para mim é uma experiência muito rica, poder, primeiro, acessar esse material que era realizado, que era estudado no conservatório, também um repertório que, possivelmente, eu possa trabalhar futuramente com os grupos que eu irei reger, esse repertório sinfônico, que era muito explorado aqui no conservatório no início do século. As informações reunidas vão para uma base de dados. Cada documento tem um código. Então, a gente tem uma base de dados, que é uma planilha, atualmente é provisória, porque depois vai ser passada para uma mais fixa, que daí vai ter o acesso do público. Mas, atualmente, a gente passa para essa planilha provisória, conforme esse código, e a gente vai passando informações como título do documento, título da música, o autor, o compositor. Então, a gente vai fazendo essa passagem, essa análise minuciosa no documento, e vai passando essas informações para a base de dados. O Conservatório Dramático Musical de São Paulo foi fundado em 1906. Na verdade, o projeto é de 1904, mas as atividades começaram em 1906. E ele foi a primeira escola oficial de música do estado de São Paulo, da capital, mas também do estado de São Paulo. E esteve ativo até 2006. Então, é uma história de um século. Muita gente passou por aqui ao longo de todo o século XX, figuras históricas importantíssimas, como o próprio Mário de Andrade, que foi aluno e professor, Oneida Alvarenga, professores de renome, de uma produção expressiva em São Paulo, no Brasil. Então, é uma escola que teve uma importância muito grande na vida musical de todo o estado de São Paulo. O Paulo faz questão de nos mostrar a riqueza do material que está sendo inventariado. Aqui, vemos uma ópera do século XIX, escrita pelo compositor português João Pedro Gomes Cardim, que foi professor no Conservatório. Já aqui, nos deparamos com o Hino da Abolição, também composto por Gomes Cardim e dedicado a Luiz Gama, responsável pela emancipação de centenas de escravizados em território brasileiro. Como a gente pode ler aqui, Hino da Abolição, por Gomes Cardim, dedicado a Luiz Gama, cantado pela primeira vez em São Paulo, em 20 de agosto de 1881. É uma peça para coro e orquestra, para canto e orquestra. A gente vê aqui os instrumentos todos. Ela está completa. E é um dos raros documentos musicais que chegaram ao presente das campanhas abolicionistas do Luiz Gama, que percorreram várias partes do Brasil. Então, esse é um orgulho que nós temos aqui no arquivo, a preservação desse documento. O Hino foi executado pelo Coro Lírico Municipal na abertura da exposição Presente, Presenças Negras no Teatro Municipal de São Paulo, que ficou em cartaz até março deste ano na sala de exposição da Praça das Artes. Foi um momento bem marcante, porque a gente pôde ver um documento ganhando vida sendo executado ali. Foi editado, a partitura, mas foi executado ali na hora da abertura da exposição. Além disso, também na exposição tivemos uma partitura manuscrita autógrafa do Francisco Mignone, do contratador de diamantes. Uma ópera também que foi encontrada aqui nesse rico acervo. Com a finalização do inventário, o objetivo do projeto é permitir que mais experiências desse tipo ocorram. Afinal, toda a documentação musicográfica do antigo conservatório será organizada e disponibilizada para consultas públicas. Nós temos aqui 500 caixas, 550 caixas aproximadamente, como essas caixas brancas que nós estamos vendo, e mais cerca de 100 pacotes grandes. Então, são 600 e poucos volumes e dentro de cada uma dessas caixas tem de 20 a 50 obras, 50 unidades documentais, porque às vezes a gente tem coletâneas com muitas obras dentro. Então, é uma quantidade enorme. Além disso, nós temos uma parede inteira de obras encadernadas, que são obras mais volumosas, que é uma quantidade enorme. São centenas, a gente nem terminou de contar. É, de fato, uma quantidade muito grande e que requer uma equipe volumosa. Então, nós estamos trabalhando com, se não fosse essa parceria com a FAPESP, com a UNESP, a gente não conseguiria processar isso, porque exige colaboradores, exige pessoas. O convênio técnico-científico que nós temos com a UNESP tem uma importância gigantesca não só para a preservação e para o trabalho de identificação e inventariação da coleção musicográfica, do Conservatório Dramático e Musical, mas, sobretudo, permite que o conhecimento acumulado pelos nossos professores, principalmente o professor Paulo Castanha, que orienta e coordena esse convênio, mas também os bolsistas e pesquisadores associados, nos possibilite compreender melhor um acervo que já sabemos que é muito importante e muito relevante para a história cultural, não só de São Paulo, mas para o Brasil. E assim nós encerramos a edição de hoje, mas a UNESP Notícias volta na semana que vem, no horário de sempre. Até lá, confira todos os nossos conteúdos no canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.